Você tem que entender Ascafari é aprendizado A cultura é poder Pra quem quer se libertar Babilônia não domina eu e eu Eu e eu é quem derruba a Babilônia Babilônia não domina eu e eu Eu e eu é quem queima a Babilônia Queima a Babilônia O que você quer saber A natureza vai te explicar Ninguém para o tempo Porque o tempo é ilusão Babilônia não bloqueia meu crescimento Nosso profeta não domina meu conhecimento Natureza gera a integração Já que vive em meu interior Você tem que entender Ascafari é aprendizado Só palavras e poder Pra quem quer se libertar Babilônia não domina eu e eu Eu e eu é quem derruba a Babilônia Babilônia não domina eu e eu Eu e eu é quem queima a Babilônia Queima a Babilônia A Ascafari é aprendizado Isto é uma bebida Isto é um aprendizado A Ascafari é aprendizado Babilônia não bloqueia meu crescimento Falso profeta não domina meu conhecimento Natureza gera a integração Já que vive em meu interior Ainda não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri